Crer no Filho tem a vida eterna, não é um crer de palavras, não é um crer de falar que crê, mas é um crer de se converter a Jesus, é um crer de assumir como Senhor e Salvador da sua vida, é um crer a ponto dela se batizar nas águas porque ela crê, é um crer a ponto dela desistir do mundo e do pecado, das coisas erradas porque ela crê, é um crer de mudança de vida.